Olá, meu povo! Vamos trabalhar! Olha, hoje vamos fazer uma carninha boa, mas eu estou assim um bocadinho triste hoje, porque olha, eu comprei, eu quero fazer um peru com castanhas, olha, comprei aqui castanhas, parecia tão bonita, olha como é que ficou, tão pouco e a maior parte delas foram polistas, nada de especial, então fiquei assim triste, eu queria uma coisa bem boa, para fazer uma receita deliciosa, bem caprichada para vocês, mas pronto, vamos fazer com isso assim mesmo, é o que a casa está a gastar. Olha, meus amores, para começar o nosso vídeo, subscreva, é a primeira vez, estás a me ver? Oh, já perdeste muito, o que já perdeste? Vai lá no baú, pode ser que recuperes mais, tem lá no baú bastante, bastante vídeos, bastante receitas boas. Então, olha, começa já a subscrever, ativar o teu sino das notificações, para não perder as receitas, e o lema aqui é isso, compartilha, vamos lá compartilhar os vídeos. Bom, agora vamos cozinhar, vamos fazer o nosso peru com castanhas. Peru com castanhas, receitas de Natal. Vamos lá colocar as luvas, calçar as luvas. Colocar aqui o capacete nas mãos. Vamos lá começar, eu tenho aqui já o peru, não é o peru inteiro, é só uma parte, eu até gosto assim, comprar assim, eu prefiro assim, já há uns anos que eu já não compro o peru inteiro, para o Natal, eu compro assim, parte do peito, que eu gosto. Aproveita-se mais, eu temperei com sal, limão e o vinho, desde ontem. Vou colocar aqui, no tabuleiro, assim. Vamos preparar aqui, o nosso molho. Esse molho já tem sal, não convém colocar mais sal. Eu vou usar aqui, molho de tomate, duas colheres de molho de tomate. Não é polpa de tomate, é molho de tomate, mesmo. E massa de pimentão, também duas colheres. Também duas colheres. Vamos colocar salsas. Alho, bastante alho. Uma pitada de pimenta. Quem quiser colocar picante, também pode colocar. E vamos colocar arroz marinho. Que é o alecrim. Um bocadinho de alecrim, não muito. Eu depois vou limpar o meu frasquinho, que dá a ficar todo sujo. A minha mão vem molho. Eu não gosto de coisas sujas. Assim, preparar o nosso molhinho. Olha, um molhinho delicioso. Vamos colocar aqui o azeite. Já. Ai, gente, eu depois tenho que limpar isso tudo. Então, deixar tudo sujo. Vamos colocar um bocadinho de vinho branco, mais. Vamos por aqui, na carne. Eu quero essa carne bem deliciosa. Vamos virá-la. Colocar o molho também dentro. Olha, eu acho que vocês não estão vendo bem. Essa posição que eu tenho da câmera. É um... Do lado que dá para pôr a câmera. Tem pouca visibilidade. Vamos colocar aqui esse molhinho. Embargo bem a nossa carninha. Ela vai ficar deliciosa. Pronto. Agora vamos colocar aqui a castanha. A castanha tem a pele, pode agarrar. Muitas delas estavam estragadas. Vamos assim para apanhar o molhinho. Vai ficar aqui. Eu queria mais castanhas. Mais... Olha. Tem assim. É o que deu. Agora vamos colocar aqui as batatas. Vamos fazer com umas batatinhas também no forno. Até a carne assar. As batatas também estão assadas. Houve alguém que me perguntou, mas se coloca assim junto e ela... Será que ela coze? Coze. Ela coze até muito antes que a carne. Mesmo inteiras. A batata também não demora assim tanto para cozer. Mas também tem uma solução. Se eu só tenho dúvida daquela coisa, tenho medo. De golpes. De golpes nas batatas. Enfia lá a faca lá para dentro, mas não é para cortar. É só enfiar a faca e tirar. Da maneira que entra lá o vapor e a batata acorda mais rápido. Pronto. Já está a nossa carne. Isto é rápido. O peru. É só temperar com sal, limão e um bocadinho de vinho. Vinho tinto ou vinho branco, como vocês quiserem. Porque essa receita não é melhor para fazer com vinho tinto. Mas pronto. Eu prefiro assim com vinho branco. A castanha com vinho branco para mim sabe melhor. E as batatinhas, alho, vocês coloquem no mesmo dia que estão a temperar. Eu aconselho sempre de ouvir aquele cheiro intenso. E pronto. É isso. Vamos colocar um bocadinho de alumínio. Vamos colocar aqui o alumínio. Para a nossa carne não queimar antes de cozer. É melhor garantirmos. Quando ela estiver cozida, então retiramos o alumínio para curar a carne. Assim evita de queimar. Se não fizermos assim, ela começa a queimar e depois a carne sai toda preta do forno. Não convém, não temos isso. Pronto. Já está, pessoal. Vou levar ao forno. De ao menos 40, 45 minutos. A 180, 190 graus. Ok, pessoal? Devagarinho. Ela vai assando. Sem pressa. Sem estresse. E assim vai a minha cozinha. Sem estresse. Pessoal, enfim. Já está a nossa carne. O resultado também foi isto. Ao tentar retirar o alumínio do forno. A minha mão bateu na resistência do forno. Já me cambei. Passei um bocadinho de Bepantene. Ó. Um halibut. E está aí o resultado. São obras de ofício, não é? Já vamos cortar a carne. Ela está deliciosa. Já provei o molhinho. Está muito bom. Vocês caranjem melhor castanha. Porque a minha castanha não valeu a pena. O preço. É que não valeu mesmo. O preço que paguei. E que não foi muito caro. Há sites que são mais caros aqui. Vem no supermercado. Na loja portuguesa aqui é muito mais caro. Pronto. Agora vamos tentar cortar a carne. E eu vou cortar esta carne bem. Tem que ser de uma tábua. Portanto. Vou pegar aqui a minha tábua. Colocar a carninha. Para conseguir cortá-la melhor. Vamos cortar assim. Depois ir tirando a lasca. Tem que ser com uma faca bem afiada. Olha. Está bem cozidinha. Como vocês veem. Ela até desfaixa. Tirando para aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. Temos que cortar com cuidado. Eu não vou cortar todas. Só vou cortar mais ou menos assim. Para vocês verem como é que eu corto a minha carninha. Como é que vamos cortar. Por exemplo. Para servir na mesa. Se for. Para colocar e decorar a mesa. Não precisem cortar. Não precisam cortar. É só enfeitar. Colocar no. Na travessa. E enfeitar. A nossa. Decorar a nossa maneira. E. Colocar na mesa. Assim para o Natal. Enfeitadinho. Bonitinho. Pronto. É isso. Eu vou parar. Colocar aqui dentro. Esse molinho. Tem que chegar para lá. O que eu vou precisar. Um molinho. Gostoso. Colocar aqui dentro. Vou passar isto para aqui. Vamos empratar um bocadinho. Deixa eu pegar aqui a martinsa. Vamos colocar aqui. A nossa carninha. Está bonitinha. Vamos pôr uma desta. Que está aí também. Corradinha. Assim. Vamos colocar o molho. Tentar apanhar um bocadinho de molho. O molho já sai pouco. Não é? Deixa ele secar demais. Não deixem secar muito. Para ficar com mais molinho. É melhor. Não é gordura. Não é gordura. Não é azeite. É mesmo molho. Ok? Tem que ficar com o molhinho. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui duas batatinhas. Umas castanhas. Vamos colher aquelas. Vamos colher aquelas mais inteirinhas. Para fazer um pratinho bonitinho. Este prato vai ser para o meu maridão. Tira mais para o meu maridão. Tira mais para aqui. Eu quero espaço para enfeitar. Vamos colocar mais uma batatinha. Deste lado. Acho que o molhinho está suficiente. Vamos a enfeitar o nosso prato. Vamos decorar o nosso prato. Aqui eu vou colocar o pepino. Eu era para rolar umas cenouras. Mas acabei de desistir. Vamos colocar o nosso pepino. Tomatinho. Vocês devem fartar-se de rir. A mover a rota para decorar o prato. Não é? Eu acho que está bom. Vamos colocar aqui o nosso limão. Não pode faltar o limão. Abrei mais um bocadinho. Uma espécie de florzinha de limão. Assim. Aí eu criei isso mais aberto, gente. O que eu vou fazer no vídeo? Estão olhando só por causa disto. Pronto. Aí. Olha só. Olha o nosso prato. Como é que está bonito. Vejam isto. Vê lá. Eu também levo um bocadinho de jeito. Eu digo que não tem jeito, mas acabo por ter um bocadinho. Deixe-me gabar. Olha. É assim. Está bom. Está bonito. Nosso pratinho. Bonitinho. Está lindo. Está lindo, gente. Façam lá. Esse peru. Com castanhas. Vocês estão em Portugal? Vocês estão em outros sítios onde tem melhor castanhas? Tem acesso a mais castanhas? Melhores castanhas? Aproveitem. E também tem saquetas. Pelo menos em Portugal eu sei que vendem saquetas de castanhas congeladas. Eu nunca usei. Não sei se elas são boas. Já vêm descascadas. São umas inteirinhas. Eu acho que essas... Eu acho que são boas. Não sei. É uma questão de vocês experimentarem. Comprarem já saquetas. Ou saquetas. Desculpa. Comprarem já saquetas. Já embaladas com castanhas. É mais fácil do que ter esse trabalho que eu tive. Colocar no forno a assar para descascar. Mesmo assim não foi grande coisa. Olha. Já viram? A vontade que eu tenho de vos demonstrar as minhas receitas. Dá trabalho. Eu é que vou comer. Mas pronto. Também dá trabalho. Vai, meus amores. Não se esqueçam de subscrever. Não se esqueçam de compartilhar os vídeos com os vossos amigos. Está a vir Natal. Eles também precisam de receitas para o Natal. Vão lá invadir a pasta das receitas para o Natal. Tem lá coisas gostosas. Deliciosas. Aproveitem bem as receitas. E façam bom proveito delas. Ok, meus amores. Beijo grande. O ano está a terminar. 2019. Qualquer dia desses. Vou ter que fazer uma reflexão do 2019. Como é que foi. Como é que não foi. Não foi assim grande coisa. Para mim. Digo já que não foi grande coisa. Mas pronto. Há de vir melhor. Não é? Não foi assim doença. Aqui é mais. Tive umas perdas. De familiares. Mas pronto. Haja saúde. Para o ano será melhor. Beijo grande, meus amores. image. Tive de feiti色. Tive de feiti, minha pessoa. Tive de feiti, minha pessoa. Tive de feiti. Tive de feiti. Tive de feitifeit kami. Tive momentos. Tive de feiti. Tive de que te theorem. Tive de feiti. Etern�� 어딘, que Gerry. Tive de feiti. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.